Natal e Ano Novo chegando e vocês estão me pedindo uma receita que eu utilizo no Natal, no Ano Novo aqui em casa Normalmente eu faço no Ano Novo aqui em casa e faço quase sempre essas receitas Eu gosto de fazer receita com camarão, sei que o camarão tá caro, mas carne tá cara, tá tudo caro, então não tem muito pra onde fugir E fica muito mais barato do que ir num restaurante ou comprar algo pronto Então a receita de hoje vai ser o Camarão Internacional do Coco Bambu A receita original a gente não tem, ninguém tem, mas tem várias versões na internet E eu fiz a versão que eu achei mais próxima da original O camarão que eu utilizo aqui é o camarão cinza Então eles normalmente é o que tem na promoção e é o que eu realmente utilizo Eu não indico vocês utilizar aquele pequenininho, aquele congelado Eu já não acho que fica tão saboroso, então eu não indico vocês utilizarem esse A menos que vocês não tenham opção, na região de vocês não tem outra opção pra escolher Mas eu não indico, tá bom? Eu acho que tem que ser um camarãozinho um pouquinho maior O que eu fiz e que eu realmente acho que dá diferença muito grande de sabor Tem gente que não utiliza, dizem que lá não utiliza Eu acredito que dá muita diferença de sabor e acredito que chegou realmente muito mais próximo do sabor original Então eu peguei as cascas do camarão que eu já limpei, eu já vou congelando Peguei essa casca do camarão, fiz um caldo Vou até mostrar aqui pra vocês como eu já congelo Fiz o caldo, caldo pronto, nós vamos fazer o arroz Esse daqui é o principal pra dar sabor nesse prato, tá? Parece besteira, mas dá muita diferença se vocês fizerem isso Mas é opcional, tá? As cascas do camarão, se vocês comprarem o camarão limpo aí vocês não tem essa opção Mas se vocês tiverem essa opção, ó, eu guardo tudo que eu vou limpando do camarão Casca, cabeça, enfim E com essa base eu vou fazer o caldo pra gente fazer o arroz Ó, o caldo do camarão ele fica assim, ó, bem vermelho mesmo, tá? Porque eu utilizei a cabeça e as cascas do camarão Aí deixei cozinhar bem Coloquei um pouquinho de alho poró, mas é opcional, tá? E fiz esse caldo, ó Só pra quem não sabe fazer um arroz A medida que a gente utiliza é uma de arroz pra duas de caldo Então pode ser tanto água, caldo de legumes, caldo de camarão Que nem a gente tá utilizando aqui, tá? Então a receita é sempre uma porção Pode ser chica, copa De arroz pra duas de caldo O arroz eu vou utilizar ele normal, tá? Eu vou refogar ele com cebola Ah, vou até utilizar a mesma panela que eu fiz o caldo aqui Que já fica com saborzinho Então, ó, cebola Vou fazer só com cebola, dessa vez eu não vou utilizar alho Azeite Refogou, entrou com arroz e com caldo Gente, só pra vocês saberem eu vou deixar na descrição do vídeo Todas as quantidades certinhas da receita Mas eu tô fazendo uma porção menor aqui pra casa Enquanto o arroz vai cozinhando a gente vai preparar o camarão Antes de fritar o camarão eu já vou temperar ele Eu vou temperar ele com alho, sal, pimenta E vou colocar o limão O limão eu vou colocar na hora de fritar Então depois que eu terminar de fritar Eu jogo um pouquinho de limão pra ele não ficar cozinhando Eu vou fritar o camarão Eu vou fritar ele na manteiga Dá pra fazer ele no azeite Mas a manteiga também dá um sabor Então tenta utilizar uma manteiga Que fica bem mais saborosa Manteiga e azeite Bota um pouquinho de azeite pra não queimar a manteiga Mas utiliza a manteiga que dá um saborzinho bem gostoso também nesse camarão E aí a gente vai fritar aos poucos pra ele não soltar água E não deixar o camarão cozido e borrachudo, tá bom? Ó, tem que escutar esse barulhinho da panela Não sei se vocês estão escutando Pra colocar o camarão Só pra lembrar, esse camarão Além da gente não cozinhar muito o camarão pra ele não ficar borrachudo A gente tem que lembrar que esse camarão também vai pro forno Junto com o arroz Então realmente não pode deixar ele muito tempo fritando aqui Pra ele não ficar borrachudo Ainda mais que ele vai pro forno pra gratinar Terminei de fritar o camarão, ó Já reservei Eu vou na mesma panela fazer o molho Porque a gente já aproveita esse sabor do camarão que tá aqui na panela Então a mesma coisa, ó Mais um fiozinho de azeite Mais um pedacinho de manteiga E a gente já entra com a cebola E aí eu entro com a cebola E deixo ela dar uma murchada A gente deixa dar uma murchadinha nessa cebola Aqui a gente também tempera, tá? É, bota uma pimentinha Refoguei aqui a cebola Nós vamos colocar o creme de leite E aqui, ó A gente vai dar uma engrossada ainda nesse creme de leite Ó, então o creme de leite a gente dissolve bem Eu gosto, ó De dar uma engrossada um pouquinho nesse creme de leite Deixando engrossar um pouquinho Criar um pouquinho mais de corpo Pra colocar os outros ingredientes Ele deu uma engrossada Não foi muito engrossada não, tá? Engrossou só um pouquinho Mas é porque eu gosto Se não, se vocês poderiam ter colocado antes Vocês podem colocar antes, né? Eu vou colocar o catupiry Mas vocês podem utilizar qualquer requeijão Requeijão cremoso É, catupiry já é um requeijão, né? Requeijão de copo Requeijão que vocês preferirem Eu gosto mais do catupiry Eu acho que ele dá uma encorpada maior no molho Então a minha preferência é o catupiry Mas vocês podem utilizar qualquer requeijão De bisnaga, enfim, né? Eu tô utilizando esse de pote Mas pode ser de bisnaga Pode ser as outras marcas, né? Que imita o catupiry Ou pode ser de copo também Não tem problema Só vai mudando textura Um pouquinho de sabor Mas pouca coisa Então dá pra fazer a receita tranquila Ah, outra vantagem do creme de leite Eu tô aqui dissolvendo, tá? Outra vantagem do creme de leite fresco É que ele não talha, né? Não corre o risco de talhar O creme de leite de caixinha Às vezes corre o risco Mas é raro, tá? Não é, nossa, como talha fácil Não talha tão fácil assim Como as pessoas dizem Mas o creme de leite fresco Tem essa vantagem Que realmente é bem mais difícil de talhar O molho já deu uma encorpada O creme de leite A cebola A manteiga Enfim, né? O requeijão O molho já deu uma engrossada E aí eu vou acrescentar A mussarela Aquela ralada O presunto E a ervilha Eu vou utilizar a enlatada Mas vocês podem utilizar a fresca A maioria das pessoas até preferem a fresca Eu não gosto Talvez eu seja estranha Eu adoro ervilha Mas eu não gosto de ervilha fresca Não sei porquê Como, mas não gosto Então eu vou utilizar a enlatada E aí eu vou acrescentar nesse momento Essa é a textura, ó Que eu gosto Tá bem grossinho Mas ainda vai deixar o arroz molhadinho Ele dá uma engrossadinha Mussarela Terminei de colocar todos os ingredientes Mussarela Ervilha Presunto Eu ajusto o sal, tá? Então dá uma provada no sal Ajusto o sal nesse momento Então vou dar uma ajustadinha no sal Arroz pronto Molho pronto Nós vamos juntar os dois Por a mussarela E levar pra gratinar Hoje eu vou utilizar a batata palha industrializada Mas se vocês quiserem fazer a batata palha igual do coco bambu Vocês tem que utilizar essa daqui, ó Aquela é asterix Eu lavo E já deixo com casca mesmo, tá? Mas se vocês quiserem tirar a casca também não tem problema fazer com casca Só lavar bem E eu utilizo esse ralo, ó Esse, ó, tá vendo? Esse é o mais fino E esse é o grosso, né? Que eles falam que é o grosso, ó Então só ralar E já jogar direto no óleo quente, tá bom? E aí você já tem a batata palha do coco bambu, tá? Às vezes eles dão uma grudadinha Você espera esfriar e dá uma quebradinha também Mas hoje eu tô com preguiça Já tô cansada, ó Descabelada Já tô cansada E aí eu vou utilizar a batata palha industrializada Ó, já derretei o queijo E aqui, ó, eu vou decorar com um camarão Eu já ensinei aqui no canal pra vocês Tem vídeo Vou até regravar outro pra vocês em breve Ó, gente Esse daqui, ó É o camarão que eu ensinei já pra vocês aqui no canal Eu vou deixar com palitinho E aí eu vou enfeitar aqui, ó Mas isso é opcional, tá? É só um charminho mesmo, ó E eu também fiz com aquele camarão pequenininho Não precisa ser com mais caro, não Dá pra improvisar com o camarão cinza, ó E? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostarem Não deixa de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum conteúdo E deixa também na descrição Se vocês preferem o camarão internacional Ou o camarão de Olinda Eu prefiro o de Olinda O Robertson gosta do internacional Então normalmente eu faço as duas receitas No Natal, Ano Novo, enfim Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau